O assunto agora é safado, porque o assunto é safado. Tá fora de cogitação, você volta pra minha vida, mas se quiser dormir comigo, só hoje me liga. Ei, volta pra vida não, mas se quiser só hoje, ouça eu tô fácil. Não, pare com essa música, Didi. Ó, 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 olha lá a fecha, aí no sábado. É isso mesmo, ó, faz atenção, Wesley Safadão, graças a Deus, ele usou as redes sociais para atualizar nós, os fãs, sobre a recuperação dele, viu? O cantor recebeu alta ontem, após uma cirurgia, pra retirar aí uma hérnia de disco. E aí tava todo mundo querendo, porque ele sumiu, ele é muito ativo nas redes sociais, ele tá sempre postando. Com a cara ainda inchada, com a boca ainda meio inchada, ele surgiu nas redes sociais pra alegrar todos nós e acalmar também. Vamos ver. Bom dia, bom dia. Olha quem apareceu por aqui, vim dar um oi. Dizer que eu tô muito feliz, dizer que acordei muito bem, graças a Deus. Já, já nós estamos de volta, viu, gente? Já, já nós estamos de volta. Recuperação tá maravilhosa. Ainda assim, lógico, alguns desconfortos aqui nas costas, onde foi a operação, na boca também um pouco inchado ainda, porque pela posição que eu fiquei durante a cirurgia, acabei machucando. Então, tô falando meio assim, talvez, vocês não notem, mas ainda tá bem machucado aqui por dentro. Mas tirando isso, gente, dizer que eu tô muito feliz, grato a Deus. Gratidão a Deus demais, gratidão aos amigos, à família, aos fãs. Obrigado por todo o carinho que eu recebi durante esses dias, tá? Passando só pra dar um oi, dar um beijo. Não aparecia antes que o semblante não tava legal, tava inchado, tava, enfim. Mas dizer que eu tô muito feliz e vim dar esse oi pra vocês aqui nessa manhã, tá bom? Beijo, obrigado por tudo. Te ame Dantas como enfermeira. Tem que cuidar do marido, sim.